De olho nas qualidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Leidiane, eu venho aqui mais uma vez te convidar para fazer um estudo comigo sobre casamento. E o tema desse vídeo é de olho nas qualidades. Todo mundo sabe que não existem pessoas perfeitas. Todos nós temos diferentes características, né? Que nascemos com ela, não existe ninguém igual. Então, não existe perfeição. Na verdade, nada na nossa vida. Mas, o que acontece? Se no casamento você já entra no seu casamento buscando que a outra pessoa seja perfeita, você está cometendo um erro. E o casamento parece ser palco ideal para que os defeitos de alguém se tornem evidentes. Quando você se casa ali, na época do namoro, tudo é muito bonito, é muito legal. A pessoa, o namorado ou a namorada faz questão de mostrar só as qualidades. E quando casa, é aí que vem sobressai os defeitos. É muito complicado. Por isso, é tão fácil como os cônjuges criticarem um ao outro. Ah, quando a gente namorava era assim e agora que a gente casou, tudo desandou. Os defeitos afloraram. Então, é muito importante que você não entre no seu casamento com muita expectativa de encontrar uma pessoa perfeita, porque pessoas perfeitas não existem. Agora, é importante que você saiba qual o seu grau de tolerância. Se você está disposto a tolerar algumas falhas dessa pessoa, se você está disposto a se adaptar aos defeitos dessa pessoa, se você está disposto a chegar num acordo com essa pessoa. A crítica constante, porém, é o caminho certo para a infelicidade no amor. Se você critica o seu cônjuge, se você não gosta, não aceita os defeitos que essa pessoa tem, que ela é diferente de você, se você não aceita que ela é diferente de você, que ela pensa diferente de você, que ela faz coisas diferentes de você e você a critica, é o primeiro passo que você está dando para seu relacionamento ir para água abaixo. Um casal precisa aprender a valorizar o que há de melhor no outro. Se você só consegue enxergar os defeitos, o seu casamento está fadado ao sucesso com prazo de qualidade quase vencido. Mas se você está disposto a ver as qualidades, exaltar as qualidades e aprender a conviver com mais, vendo mais as qualidades e menos os defeitos, seu casamento, né, pode dar muito certo. Tirando os problemas sérios, que obviamente não podem ser ignorados, né, tem problemas assim, por exemplo, como alcoolismo, né, gastos excessivos, tem alguns problemas que são muito graves, que você não pode passar por cima, vocês têm que entrar no acordo e conversar e resolver. Mas, se existe, a maioria dos fatores expressantes na vida conjugal é corriqueira, se são pequenos defeitos corriqueiros, coisas simples, às vezes é bom sim passar por cima e priorizar as qualidades. Por isso, quando seus olhos forem atraídos para um defeito do seu parceiro, procure se lembrar das qualidades. Quando você vê um defeito, tente se lembrar das qualidades. Um cônjuge precisa ter no outro um verdadeiro fã. Você tem que admirar o seu cônjuge, você tem que ver ele como uma pessoa legal, uma pessoa que vai te adicionar coisas. Se você está com uma pessoa do seu lado, que você acha que ela é ridícula, que ela é simples demais, que ela é sem graça, que ela é uma pessoa, né, falsa, uma pessoa... Qual o sentido de você estar casado com essa pessoa se você só vê defeitos nela? Não há sentido. Então, você tem que admirar o seu cônjuge, você tem que ter um sentimento por ele de admiração, de respeito, de carinho, de amor, de companheirismo. Vocês dois têm que ser amigos, é muito importante. Apenas seja fã um do outro, concentre-se nas qualidades e não nos defeitos. Na verdade, essa é a mensagem do vídeo. Seja fã um do outro, concentre-se nas qualidades e não nos defeitos, porque é muito importante que você pare de focar nos defeitos e comece a focar as qualidades. É um exercício para praticar todos os dias, porque casamento é, né, para todos os dias, é para a vida inteira e é um aprendizado para todos os dias. Então, foque nas qualidades e esqueça um pouco os defeitos, tá bom? Tchau!